Salve, amigos da democracia! Eu trago pra vocês aqui algumas notícias no contexto da guerra entre Bolsonaro e Moro. E mais que isso, eu vou fazer umas considerações pra que você entenda uma questão importante. Entre as notícias que eu vou te passar, principalmente, tem a de que a turma do Bolsonaro avalia que ficou fácil para que ele consiga enterrar a denúncia do Sérgio Moro. Eu vou te explicar porque essas duas notícias são muito importantes nesse contexto, principalmente pra gente entender essa bagunça, esse jogo de xadrez. Mas se você tá me conhecendo agora, este é o canal Rony Teles, aqui a gente faz oposição vestiginosa, sistemática a toda essa corja que tomou conta da presidência. Se inscreva no canal pra ajudar a gente a chegar mais rápido nos 100 mil inscritos. Vem com a gente, ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos, mas principalmente senta o dedo no like como se não houvesse amanhã e comenta aí embaixo o que você acha dessa palhaçada de Bolsonaro e Sérgio Moro. Muito bem, meus amigos, a primeiríssima coisa que eu quero que vocês percebam aqui é como essas duas notícias verdadeiras são contraditórias, caminham em direções completamente opostas. De um lado, você tem o Supremo Tribunal Federal dando broncas em suas decisões no Bolsonaro, apertando o pé nas investigações, solicitando vídeos de reuniões ministeriais do Palácio do Planalto, intimando generais ministros do governo Bolsonaro. Do outro, você tem o Palácio do Planalto achando que tá tudo tranquilo, que ó, mamão com açúcar, rebater essas acusações de Sérgio Moro. Por que será que isso acontece? Pra entender melhor essa situação, você precisa se lembrar que existem duas batalhas sendo travadas aqui. Uma delas é jurídica e a outra é política. Uma desrespeita uma tentativa de colocar Bolsonaro na cadeia por crimes que ele cometeu. A outra é sobre a imagem de Bolsonaro pra população. Eu vou passar as duas notícias pra você e depois eu continuo explicando. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, mandou o Palácio do Planalto apresentar em 72 horas as cópias das reuniões entre o presidente da república e o primeiro escalão do governo citadas pelo ex-ministro, ex-super-homem Sérgio Moro, em um depoimento dado à Polícia Federal. A ordem do decano da corte do STF também obriga o governo a apresentar o conteúdo em sua integralidade para impedir, obviamente, que sejam feitas modificações no material. Lembro também que o Celso de Mello autorizou a realização das oitivas com três ministros do governo Bolsonaro. Augusto Heleno, do Gabinete da Segurança Institucional, que deixa pós-brancos passarem no avião presidencial. Walter Braga Neto, que é o presidente de verdade na nossa república. E Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Qualquer pessoa com o mínimo de senso jurídico saberia que essa determinação aqui vai na direção de complicar a situação do presidente. Vai na direção de buscar potenciais provas para incriminar de uma vez por todas Bolsonaro. E iniciar, assim, um processo que pode colocá-lo na cadeia. Mas, como eu disse na introdução, eu te lembro que isso é na esfera jurídica. O pronunciamento dado por Sérgio Moro na saída da presidência atacou Bolsonaro nas duas frentes. Moro arranhou bastante, na verdade, ele deu uma porrada gigantesca, na imagem de Bolsonaro política. Mas também confessou ali o cometimento de crimes em parceria com Bolsonaro. E também relatou crimes cometidos por Bolsonaro apenas, mas que foram ocultados por Sérgio Moro durante um bom tempo. O pronunciamento dado por Sérgio Moro deixou em todos uma expectativa muito grande de que ele continuaria a avançar sobre Bolsonaro, não somente na esfera política. Criou-se uma expectativa de que esse depoimento de Sérgio Moro à Polícia Federal apresentaria provas contundentes apontando que ele cometeu crime de interferir na Polícia Federal. Acontece que, para o Palácio do Planalto, o depoimento de Sérgio Moro ficou mais na esfera política do que na esfera jurídica. Uma vez que ele não ousou falar que Bolsonaro cometeu crimes. Na verdade, de um contrário, ele chegou a afirmar que nunca disse que Bolsonaro cometeu crimes. Inclusive, para não se incriminar, como nós já falamos, Moro partiu mais para o ataque político, a honra e o comportamento de Bolsonaro, que não seria alinhado com o comportamento de um paladino, da moral e dos bons costumes, do que de apontar, olha, esta interferência é crime e a prova deste crime está aqui. Para nós, que não estamos relaxados como está o Ministério Público Federal, para o decano da corte, Celso de Mello, o que foi apresentado já é mais que o suficiente. A tentativa de interferência no comando da Polícia do Rio de Janeiro é flagrante. E os motivos nós estamos cansados de saber quais são. Bolsonaro tinha preocupações com as investigações que avançam contra seus filhos. Bolsonaro tem preocupações com a interferência da Polícia Federal na atuação das milícias no Rio de Janeiro. Mas na avaliação da gangue de Bolsonaro no Palácio do Planalto, que até mesmo utilizaram uma fala de Sérgio Moro no depoimento para zombar da situação, quando Moro afirmou em seu depoimento que quem tem que dizer quais crimes Bolsonaro cometeu é a justiça, e quem tem que dizer as razões pelas quais Bolsonaro queria mexer no comando da Polícia Federal é o próprio Bolsonaro, ele acabou completamente com a força de acusação do seu depoimento. Esses cães jurídicos de Bolsonaro disseram, a menos que Moro tenha escondido uma bomba em algum lugar do processo, Bolsonaro poderá dar a mais simples das explicações que Moro, quando era ministro, fez questão de não entender. Bolsonaro poderia apenas responder à justiça, segundo os palacianos, que ele pode nomear e demitir qualquer superintendente sem precisar ter um motivo específico, sem precisar dar explicações. O negócio é tão intrincado que esse simples posicionamento que seria jurídico por parte dos palacianos já é um movimento na direção política de fazer a população minimizar o valor do depoimento de Sérgio Moro. Há que se registrar ainda, do ponto de vista do jogo de xadrez, que Bolsonaro está aparelhando o Estado fazendo toma lá da carta, ok? Que prometeu não fazer, com os políticos pelo menos, dando vagas no seu governo para o Centrão para evitar o impeachment. A última das nomeações que aconteceu hoje foi para o comando do Dinox, que é um órgão que faz obras de combate à seca. E para melhorar a sua compreensão sobre a condição jurídica do depoimento do Sérgio Moro, eu trago aqui um posicionamento de Antônio Carlos Almeida Castro, que é ninguém menos que o conhecido Cacai, jurista muito popular, principalmente nos meios de esquerda, onde ele disse que realmente o depoimento de Sérgio Moro foi humilhante. Cacai disse que Moro se portou não como investigado, sequer como um depoente. Disse que ele se coloca como um coordenador do inquérito, um juiz fazendo o que sempre fez, coordenando a investigação. Ele fecha a sua declaração dizendo que foi triste, escandaloso e humilhante. Muito bem, meus amigos, de todas as formas, nós vamos prosseguir aqui acompanhando o que aconteceu e trazendo para você sempre informações de qualidade e o mais rápido possível. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações, comenta aí embaixo se você concorda com o Cacai, se você acha que o Celso de Belo vai conseguir reverter essa situação. Não se esqueça, curta o vídeo para que ele vá para o máximo de pessoas possíveis e eu vou deixar para você dois cartões aqui para que você continue assistindo vídeos nossos e o botão aqui para que você verifique se está inscrito. A gente se vê mais tarde, com toda certeza. Um abraço, até mais. Tchau!